Tem algumas pessoas que eu conheço que mentem, mas mentem o tempo todo sobre qualquer assunto e o que mais me chama a atenção? Sobre coisas que não tem a menor importância. Pessoas que mentem o tempo todo sobre coisas mínimas. Por exemplo, a Agatha tá aqui com você? Falo não. Só que é óbvio que mais cedo ou mais tarde a Agatha vai latir e que a outra pessoa vai descobrir que eu tô mentindo, pra que mentir? Eu não sei se me irrita, eu não sei se me deixa triste. Sempre quando eu falo que me irrita, que me incomoda, que me machuca, é porque eu tô falando de quem eu gosto. Porque quem a gente não gosta não tem o poder de mexer com os nossos sentimentos, com os nossos afetos. Quem a gente não gosta, eu não tô nem falando quem a gente desgosta, mas quem não faz diferença, pra quem a gente não dá muita importância, tudo faz, se mente, se não mente, se faz ou deixa de fazer, mas quem a gente gosta, pelo menos tenta gostar. E essa pessoa mente, não tô falando de relacionamento amoroso, de namorado que mente, namorada que mente. Não, eu tô falando quando você tenta estabelecer uma relação de afeto, confiança, de parceria, e a outra pessoa mente. Sobre coisas bobas, repito, são coisas sem a menor importância. O que me chama atenção é que não precisaria mentir, porque que mente. E é evidente que, mais cedo ou mais tarde, a verdade vai ser revelada. E aí fica tão estranho, porque é uma bobagem tão grande, uma bobeira. Me chama atenção porque primeiro é impossível você estabelecer uma relação, não vou falar a verdadeira, né? Mas uma relação que flua, não tem como fluir qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de conversa, porque a mentira tá ali, né? Costurando tudo. Eu acho que é um vício. Cheguei a essa conclusão, é um vício. O ímpeto é dizer que sim, a pessoa já se viciou, fala não. Sabe? Já se viciou, fala não sei. Muitas vezes a pergunta é tão inocente, e a resposta poderia ser também sim. Tem a menor consequência, e a pessoa mente. Por que que mente? Tá se escondendo de quem? Tá escondendo o quê? De quem? De si mesmo? Do outro? Enfim, na minha opinião, impossibilita qualquer relação de troca, qualquer relação que precise fluir. Já me corto barato, porque vai me irritando? Uma coisinha boba. Não sei com o que eu tô falando. É isso, eu não sei com quem eu tô tratando. Eu não sei o que tá acontecendo. Você vem aqui, amanhã venho, e aí não vem. Você encontrou com o ful... Enfim, qualquer coisa a pessoa mente. Eu não sei se é corriqueiro na sua vida, na vida dos outros, mas eu tenho encontrado pessoas assim. A impressão que o DEC estão se escondendo, se esquivando, evitando. O quê? Me irrita, né? Mas depois eu não sei se me dá pena, porque fica tão flagrante, fica tão evidente pra todo mundo, que aí ninguém mais leva em consideração, ninguém leva a sério. Fica... Ah, falou? Ah, não sei. Ah, pergunta pra ela, mas o que ela responde, tanto faz, porque não vai... não vai dar em nada, porque não é a verdade, não é o que aconteceu, não é o que vai acontecer, não é o que a pessoa espera. Por quê? Por que mentir? Por que mentir por coisas tão banais, tão sem necessidade? Qual o prazer da mentira? Qual o prazer de se esconder? É isso. Qual o prazer de se esconder? Qual o prazer de tentar ser outra pessoa? De tentar dar outras pistas que não o que a pessoa é de verdade? Não sei, na minha opinião, isso mina qualquer possibilidade de troca, de uma relação que flua, porque não tem como, né? A já mina ali. Não sei se você conhece alguém assim. Não sei se de repente você se pega sendo assim, e aí, uma boa, né? Se você é assim, por quê? Por quê? Qual a lógica? Qual o intuito? Qual o fundamento? Não sei, não sei se é isso.